Estava na desalegria Não esmorecia Cai em mim Chubá que me quero bem Cai em mim Chubá que quer me molhar Leve eu e meu amor Quando o rio me levar Leve eu e meu amor Encontre os segredos de mar Eu cantava meu repente Quando houve um chamado E fiquei emocionado Quando olhei para o point E a chuvinha contente Carregada de alegria Meu amor, ela dizia Onde está linda na fé em mim Cai em mim Chubá que me quero bem Cai em mim Chubá que quer me molhar Leve eu e meu amor Quando o rio me levar Leve eu e meu amor E os segredos de mar E a chuvinha contente Se passaram tantos anos O chutei de crise Cozão Dizem o peito vai dar O maio sempre querido Pois é O peixe é muito de vontade Dizem o peixe é muito de vontade Dizem o peixe é muito de vontade O peixe é muito de vontade Que está em mim O que quer dizer E o peixe é muito de vontade O que quer dizer E o que quer dizer Es sweet Ohher Oje Linda por minha canção E passarão de agulhão E se me desencantamos Que meu peito faz arão Mas sempre foi em desejão Que sua mãe tem gastado Que eu seja uma de vontade E me deixo em seu sacanço Cai em mim, chuba aquele carro já Segura chato! Aí no pesada do couco! Claro! Corey com a gente! Eu canto Ataca, ataca o navio e toda a embarcação Gente em carro, depois doéia de caminhão Vem gente de toda parte acompanhada por carro De toda parte acompanhada por carro Quando eu cheguei logo, caiu do céu de repente A estrela de Davi, uma estrela cadente A mesma estrela que lia que ouvei o Arié A mesma estrela que lia que ouvei o Arié A mesma estrela que lia que ouvei o Arié Eu batirei uma perda na água e uma onda se formou A onda bateu no barco e os barcos se balançou A onda bateu no barco e os barcos se balançou Vamos buscar meu amor azul 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 A vida tava tão boa pra querer mas eu não me chamar A vida tava tão boa pra querer mas eu não tinha mais Rato o pecado o pé, para o protesto妙 O poder do rosto, graças do Madreiro E eu me lembro do meu poder, pra lá o poder O poder do rosto, graças do meu Deus A vida, a matéria, o meu não faz a ser E quando a gente escalar E aí, que é daquela doutora? Vai, Marimar! 1, 2, 3, 4 Marimar, que avante fete Música 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 Amém. Amém. Corra! Corra! Gratis, galera. Boa noite. Vai estar aqui daqui a pouquinho pra vocês, fulandiquês, vamos discotecar. Boa noite.